salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está pegando qualquer veículo do seu amigo galera exatamente isso galera o método é insano tá bom galera o método top você pega aeronave veículo especial do complexo do galpão carro moto se pegar uma vaca montar em cima puxa pra dentro do com se você sentar na cadeira do escritório vai puxar o prédio pra dentro do com não galera brincadeira isso aí não mas enfim galera você pega qualquer veículo aí você vai ser puxado né teletransportado para dentro do centro de operação móvel método tá muito fácil vamos lá para fazer esse método aqui eu que vou pegar o veículo preciso ter um centro de operação móvel o meu tá ali tá bom galera vou mostrar ali ó o biquinho dele ali tá bom ó ele tá ali ó preciso ter o centro de operação móvel dentro dele tem uma moto fágil tá bom galera e vamos precisar de ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui o nego drama muito obrigado parceiro brigadão pela força aí nego drama aí tá me ajudando galera o link do canal do nego drama tá na descrição vai lá corre lá passa lá no canal do parceiro se inscreve deixa like humano traz um conteúdo muito bacana de GTA 5 online tá bom esse vídeo vai sair lá no canal dele também já já vamos tentar aí trazer simultaneamente aí no esses conteúdo para o nosso canal tá bom galera e o meu amigo ele vai precisar ter o centro de operação móvel tá bom tá ali parado ali galera vermelhão não águia tá parado ali tá bom então aqui é o seguinte galera eu né eu preciso ter sua filiação ali do cassino tá não precisa ter a penthouse que que é filiação irmão você vai lá dentro paga 500 dólar 500 dólar galera 500 reais tá bom 500 dólar você vai lá paga já vira associado ali do cassino e você vai poder usar ali o estacionamento tá bom galera é isso que você vai precisar é ter aqui aqui nesse grid tá bom galera eu queria mandar um salve aí para o Dionísio Nogueira tá bom ele tava me ajudando a gravar esse método aqui mas deu uns problemas no vídeo aí e ele não pode ir para o ar tá bom aí ele acabou saindo então quero deixar também o link do canal do Dionísio Nogueira tá na descrição vai lá ele vai fazer um sorteio lá de uma conta mega top lá milionária cheia de coisa completona então passa lá no canal do Dionísio Nogueira tá bom o link tá na descrição conheço o canal do nosso parceiro também beleza então galera que é o seguinte ó eu vou tá vindo aqui pegar é o meu centro de operação e pegar não né eu vou entrar aqui dentro do meu centro de operação móvel e eu vou pegar a minha moto fagio que tá aqui dentro tá bom galera pessoal eu esqueci de falar mas eu já vou mostrar agora tá precisamos ter o modo de mira diferente tá bom porra mano que que isso tá eu nunca não conheço tô chegando agora e não sei como que é então aqui é o seguinte é você vai no modo história tá bom então ou lá no modo criador você vai vir aqui em configuração vai vir controle e vai ter que ter aqui ó modo de mira livre assistida aqui no online não dá para mudar mas lá no modo história com qualquer personagem do história ou lá no criador você consegue mudar deixa o modo de mira livre assistida que é uma mira pouco utilizada pelos jogadores assim você vai seguir um amigo vai confirmar a primeira e cancelar a segunda tá bom galera então vou pedir para o meu parceiro Nego Drama e tá subindo aqui na garupa da fagio que que ele vai fazer galera ele vai acessar a loja do Shark Card tá bom ele vai acessar a loja do Shark Card e vai ficar naquela loja lá de comprar o dinheiro do jogo sabe galera que é aqui ó Playstation Store o método funciona igualmente para o Xbox One do mesmo jeito tá em breve eu já vou tá gravando lá para vocês tá então meu amigo já me avisou ele tá lá na loja do do da Playstation Store aqui né do de comprar aqui o Shark Card beleza e eu vou dar setinha para direita tá bom ele vai ser expulso ele já desceu agora eu aviso para ele ele já pode fechar aí né sair da loja lá e subir na garupa da fagio novamente tá bom pode subir aqui e aqui galera é o seguinte ó a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir aqui tá é ele vai acessar de novo tá bom a a loja aí do Shark Card tá bom galera galera então aqui é o seguinte é eu vou acessar aqui tá o estacionamento tá bom vou clicar aqui né é na opção de estacionamento tá bom e a gente vai ficar frisado a gente ficou travado aqui aí você quer do Xbox do Xbox aperta o menu do Xbox você quer do PS4 aperta o botão PS aí que é o menu do PS4 tá bom então a gente vai fazer o seguinte vamos ficar agora congelado aqui nessa imagem tá a gente agora vai seguir o amigo com modo de mira diferente tá bom e agora galera tem que ser sincronizado tá ó vou ficar na tela de alerta então é eu vou sincronizar com meu amigo assim que eu confirmar essa tela de alerta o meu amigo vai clicar para sair da da loja lá do Shark Card tá bom assim que eu clicar aqui eu vou avisar para ele ele sai da loja do Shark Card tá bom então ô nego drama tá me ouvindo legal irmão tá galera então ó eu vou clicar aqui eu vou avisar para ele tá então vamos lá pronto legal pode sair aí galera um dois três e cancela aqui tá bom cancelei a segunda tela de alerta né confirmei a primeira e cancelei a segunda tá bom galera então se der tudo certo eu vou ficar nessa tela preta aqui que eu estou tá bom agora de novo segue o amigo com modo de mira diferente confirma a primeira cancela a segunda vamos aparecer no limbo tá e agora eu vou vir aqui em GTA Online Kit Criminal tá bom vou voltar tá bom galera e agora o personagem vai acabar morrendo sozinho automaticamente tá bom então a parte mais difícil aqui do glitch lá morreu a parte mais difícil do glitch é esse momento eu confirmo a mensagem de alerta e aviso para o meu amigo sair do Shark Card e pronto tá bom galera já é já deu certo aqui o bug tá bom o nego drama cadê você irmão tá bom galera você caiu no limbo entende tá bom galera o amigo lá ele deu uma bugada lá dentro lá ele apareceu dentro do estacionamento tá bom agora é o seguinte eu vou subir aqui na aeronave que eu vou pegar dele galera olha isso daqui eita beleza isso tem no Xbox viu galera tem esse veículo lá com essa tartan aqui com roda mod né de carro né deve ter com o bene lá também tem uns encolho aí que tem lá mas enfim tá tranquilo tem uns parceiro lá que tem também eu vou lá no Xbox vamos ver se nós pega também tá bom galera então agora meu amigo ele entrou lá no com mandou o convite ao convite dele chegou ele entrou no com dele mandou o convite do centro de operação móvel vou clicar aqui tá vou ficar nessa tela preta infinita novamente a gente segue o amigo com modo de mira diferente confirma a primeira mensagem de alerta tá e cancela a segunda vamos ficar travado aqui galera vai demorar um minutinho mais ou menos 40 segundos sei lá assim que ó o mapa ali tá vendo galera que tá preto tá meio transparente assim que o mapa voltar e daquele zoom vai dar uma tela preta e a gente vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel tá bom galera então tá muito fácil arrebenta no botão de like conheço o canal do meu parceiro dengo drama e tem uns parceiros aí que tá na atividade total aí também os links tá na descrição tem um canal do de Dionísio Nogueira aí que é um brother que tava me dando uma força hoje de manhã tá bom ele teve que sair enfim é e ele vai fazer um sorteio lá também tá bom galera então passa lá no canal do nosso parceiro sempre dessa moral tá bom galera o tempinho aqui ó nem vou cortar nesse nesse tempo aqui tá bom galera vou deixar aqui ó você vai ver assim que desbugar ali ó a lá desbugou tela preta e já era galera foi puxado para dentro do centro de operação móvel tá bom certeza que foi puxado tá porque seguinte aqui tá 100% tá bom galera aí você apareceu aqui dentro aí não tem nada não tem aeronave relaxa sai para o lado de fora tá bom vamos no menu de interação beleza e aqui que vai acontecer é a gente vai chamar o veículo do centro de operação móvel tá bom ó vamos chamar aqui ó propriedades móvel centro de operação móvel é você já está perto demais então vamos se afastar aqui vamos se afastar aqui tá bugado vamos se afastar vamos se afastar você está perto demais seu veículo pessoal tá bom vamos vir mais pra cá ou eu retorno pelo moto clube tá bom vamos ver galera galera não quer sumir então vamos ver vamos sair do menu aqui de novo centro de operação móvel solicitar tá falando que eu tô com o veículo aqui perto então a gente faz o que solicita aqui um veículo do do moto clube tá bom ó faz que bug louca lá apareceu a moto ali tá bom agora a gente é motinha apareça perto de mim para simplesmente retornar filha e aí você vai retorna tá bom é aqui pelo moto clube agora vem menu de centro de interação propriedade móvel centro de operação móvel e solicitar veículo pessoal tá bom galera e aí com certeza vai aparecer para vocês aí a aeronave que você puxou para dentro do com tá bom galera método lá galera ali fora olha ali galera olha ali o que apareceu ali pessoal então se acontecer esse bug aqui de a não tá dando para chamar então você que solicita uma moto pelo moto clube e retorna ela de novo e tá aí tá bom galera dentro do centro de operação móvel veio essa beleza aqui ó coisa linda tartan com roda bene né aeronave mod já quero descer demais aí é um nego drama brigadão parceiro pela ajuda tamo junto demais aí valeu mesmo galera então método era esse tá bom espero que vocês tenham gostado deixa o like aí canal do nego drama tá na descrição esse vídeo vai sair lá também dá moral beleza vamos ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí 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 E aí